Pode atrapalhar o papel dele no STF e o senhor vai votar como? Não, deve votar favoravelmente, eu acho que é um direito do presidente da república fazer a sua escolha. Quem fez a verdadeira escolha foi a população ao colocar o presidente Lula. Eu preferia que fosse um outro presidente que estivesse indicando. Mas não é por conta de ser oposição que eu vou votar contra o nome, se ele está habilitado, se ele cumpre todos os requisitos para o cargo. E ele está demonstrando um grande conhecimento aí na CCJ, não tem nada que obter a sua indicação. Algo ficou ainda obscuro? O senhor faria algum questionamento para ele? Se inscreveu para fazer? Quero fazer mais tarde, estou inscrito. Vamos fazer alguns questionamentos. Tipo o quê? Não, alguns posicionamentos que ele tem que fazer, a questão da isenção, né? Eu acho que ele, lógico que ele tem a relação com o presidente Lula, mas tem que agir como magistrado e que faça o menor condições possíveis para que o Supremo Tribunal Federal volte para termos os magistrados votando nos altos, votando sem essa super exposição que acontece hoje no Brasil. Obrigado. Obrigado.